Existe no Brasil, mesmo em pequenas cidades, mais do que, até além das médias cidades, nas pequenas cidades, uma espécie de cópia de erros que as grandes cidades cometem, como, por exemplo, a verticalização desnecessária, exatamente. Como combater isso? É difícil combater isso, mas é um fato. É um fato que a gente tem que, de alguma maneira, versar sobre o território. Quem? Não os arquitetos. A nossa sociedade, a sociedade organizada. A questão política. A sociedade organizada é discutir os seus destinos. Exatamente. E isso é política. Eu acho que, necessariamente, em um determinado momento, a gente vai ter que parar para discutir as futuras cidades. A possibilidade de imaginarmos novas cidades seria um momento muito importante para revermos toda a construção e toda a forma de comprar o território. Porque tem uma questão interessante, que é o seguinte. Quem fez as nossas cidades como elas são, quem ocupou o território como ele foi ocupado, fomos nós. Não foram outros. Fomos nós, brasileiros. E somos nós que vamos ter que resolver esse desastre. A identificação, a princípio, é uma ótima ideia. Desde que você não amplie um território, a ideia era que você pudesse se concentrar em volta das infraestruturas consagradas, que você tivesse cinturões verdes, depois outras identificações. Não é isso que acontece. O próprio mercado, hoje, quase que abaliza essas novas interferências e adensamentos que são completamente inconsequentes. Aí, entra o arquiteto, completamente pago por um estilo qualquer que ele comprou, não sei de onde, e vai implantando essa quantidade de pirulitos por aí, sem aquilo que nós falamos anteriormente, de incorporar nisso todas as questões que estão envolvidas numa inserção dessa. Por que é igual? Porque a falta de informação me faz também pensar que 50% da culpa desse processo todo é também do comprador. Aí, ela se arma. Ela pega um processo que já está consagrado de um tipo de arquiteto, de um tipo de financiamento, de um tipo de construtora, e corre atrás disso, que ela sabe que isso ali não vai quebrar ou alguém não vai passar a perna dela, já que isso ali vem sendo repetido indefinitivamente. E ela não tem que explicar para outra que comprou a mesma coisa que ela não comprou um troço tão bom quanto aquela. Então, isso entra num ritmo de empurra. Aí, um fica mais rico, troca por um mais alto, e outro vem e ocupa esse lugar e vai fazendo esse processo todo. Então, a cidade é feia, mal ocupada. E eu acho que a questão que você está abordando é a questão da densidade. É preciso fazer as cidades densas, porque interessa que elas sejam densas, para não serem muito uma mancha espraiada, para a infraestrutura não custar muito caro, para não ter que ir muito longe. E você pode, a gente pode ter densidade alta sem fazer verticalização. E São Paulo tem uma característica que eu chamaria de descontinuidade. Existem muitos espaços vazios, porque eles foram desinteressantes, eterno momento, para quem estava construindo a cidade. Podemos chamar isso de especulação de mercado imobiliário, podemos chamar isso de promoção da cidade, mas, de certa forma, começa a se construir no eterno momento, depois não é mais interessante, fica tudo vazio e cheio de fragmentos. Eu acho que São Paulo tem que se preocupar em corrigir isso, de certa forma, e preenchendo os vazios e adensando a cidade, sem deixar a cidade aumentar de tamanho. Acho que é uma característica que a gente tem que se preocupar. Se nós analisarmos década de 60, final de 50, até início de 70, mesmo dentro desse nicho da arquitetura da especulação, vamos colocar entre aspas, nós temos excelentes projetos. Se você está em São Paulo, você vai em Higienópolis, tem projetos maravilhosos. Nós temos, aí em São Paulo, desde o Artigas, ao Rino Leve, Fábio Penteado, ao Franz Reppe, pessoas que desenharam edifícios maravilhosos para atender aquilo. E se você estiver na frente do edifício Itália, ou do Copan, você vai saber que está em São Paulo. Hoje em dia acontece essa massificação, realmente, que você está dizendo. Agora, eu acho que cabe a nós, arquitetos, lutarmos pelo direito e precisamos que junto conosco tenhamos empresários que tenham essa visão, que não seja a visão só da ganância em ganhar dinheiro, mas aquela visão de que você realmente pode ganhar o dinheiro. Ninguém é contra isso, mas que nós não podemos esquecer a qualidade, que nós podemos reduzir as ganâncias e melhorar a qualidade dos edifícios. Nós, infelizmente, não temos esse substrato hoje aqui no nosso país, mas raros, raros, são os empresários que têm esse tipo de pensamento. Porque a maioria se transformou numa fábrica, pede para o arquiteto transformar suas obras numa fábrica de projetos iguais. Como você disse, você pode estar em Porto Alegre, você pode estar em Belém do Pará. E quando você olha para o desenho do edifício, não existe nenhuma proposta nova, não existe nada novo. Tudo é uma questão de dosimetria. tirar a validade da verticalização como um fator, inclusive, de aumento da permeabilidade do solo, quer dizer, ao invés de eu estender casas por uma grande área, eu concentro, então eu permito muito mais área permeável. Isso é uma solução. Agora, como se é aplicado isso, você vê que é da forma mais absurda do mundo. Essa cidade que usa o planejamento como ferramenta acabou. Nós vamos crescendo por espasmo. A cidade cresce por pressão imobiliária. Não existe um mecanismo das cidades, e agora, ultimamente, é que tem sido retomada essa ideia, das secretarias de planejamento e coordenação geral que fazem o planejamento a longo prazo. Não a curto prazo para atender a fatalidade, mas a longo prazo, estudando exatamente vetores de expansão, novas centralidades. O que é uma nova centralidade? Não é mais o trabalho que se fazia de selecionar os usos. É o trabalho de descobrir regiões onde a cidade cresce e tem uma certa autonomia, onde ela pode. Ela, cidade, não demandará que você sempre, para poder ter um atendimento qualquer, você precisa do sistema viário. Porque você, no nível de gregário, perto da sua casa, você tem um atendimento. Quer dizer, isso tem que ter planejamento. Por isso é que nós perdemos, em algum momento, Paulo Marcon, você falou isso, eu acho que em algum momento nós perdemos o prestígio desses planos de uso e ocupação do solo e de planos diretores. Eu acho que o momento agora, e o Cal está fazendo esse trabalho, é de retomar a importância do arquiteto na discussão e na ordenação e na harmonização dos vários agentes, dos vários stakeholders desse sistema. acho, sim, que a cidade precisa de alguns ícones verticais, mas não necessariamente a banalização da verticalização. Aí, sim, eu entendo que isso é um problema. De fato, gera uma sobrecarga da infraestrutura, evidentemente, onde ali tinha uma residência, passou a ter 30, 40 residências, e as cidades não foram preparadas para essa concentração da necessidade de infraestrutura. Então, sim, eu defendo a tese de que há uma crise das cidades. Então, há necessidade, sim, do arquiteto retomar o projeto de cidade, um projeto de transformação e de evolução desses territórios. Conjuntamente com isso, vem o problema da formação. Temos hoje, até onde eu sei, cerca de 300 escolas de arquitetura no Brasil. Estamos formando um corpo de profissionais que estão recebendo informações diversas. Não estamos com esse domínio dessa formação como categoria profissional. E o reflexo é isso ali. É uma arquitetura pausterizada, é uma profissão em crise, mas temos que estudar, temos que dar a solução. Vamos em frente. Não é irreversível porque a arquitetura vai se substituindo e vão ficando alguns edifícios que têm força emblemática, que representam o seu momento. Eu acho isso. Porém, essa arquitetura quando ela substitui, ela tem que respeitar a memória. Então, eu acredito que muitos dos edifícios nossos que, por vezes, que a gente acredita que devam ser mantidos, como os casarões da Paulista, que do ponto de vista da arquitetura, eles não tinham nenhum valor e grande significado. Mas, do ponto de vista da história que essa arquitetura conta, eu acho que era importante que eles tivessem, ou parte deles tivessem sido mantidos construídos, nesse sentido. Quanto ao edifício isolado dentro do lote, esse é um mal que assola as cidades brasileiras. E a cidade, ela é um espaço muito caro para não ser utilizado dentro do período maior possível dos dias. É isso que faz a cidade, essa dinâmica, é isso, inclusive, que reduz a violência, que as pessoas tanto temem quando pegam e metem grandes muros fechando e criam bairros absolutamente desconectados do tecido da cidade. Eu acho que esse é um grande problema nosso, que faz parte da arquitetura e dos arquitetos trabalharem para que esse panorama mude. Nós, como arquitetos, pela própria formação, a formação profissional, a gente tem condições de contribuir para mudar esse tipo de situação. Do contrário, sem essa parceria com a sociedade, reconhecendo, e quando eu digo parceria, não é só usuário, mas o empreendedor, a classe política que comanda as grandes cidades, quando isso passa por esse entendimento do que nós fazemos e dando espaço para a gente poder contribuir nessa produção, aí, a longo prazo, acho que alguma coisa pode mudar nesse sentido. Então, esse zoneamento da cidade que estabelece áreas em que se pode adensar e outras que não pode adensar, ele deve acontecer, porém, com um outro conceito de verticalização. Um outro conceito de verticalização. Seria muito vertical, mas em núcleos em que ficam distâncias verdes entre eles. Então, seriam ilhas. Isso, nas áreas já ocupadas, ralamente ocupadas, é possível. Nada diferente do que acontece, que a imobiliária chega numa quadra, compra cinco ou seis casinhas e sobe os prédios. Só que está preenchendo vazios. O fundo de quintal das casinhas que tinha árvore de fruta e árvore de sombra desaparece e sobe o pequeno elefante branco. Pequeno, porque o certo seria o contrário do preenchimento dos vazios para fazer uma black. Seria o... Estabelecimento dos vazios entre áreas altamente adensadas. Desde o preenchimento dos vazios, o esvaziamento dos cheios.